VINAMÍDIA É verdade, nós começamos assim, essa segunda parte com a música do nosso grande convidado, grande maestro da música anglana, um grande senhor que tem uma composição com uma caneta pesada, que quando você ouve as músicas, mesmo não sabendo dançar, as pernas movem, se levam para o meio do salão, agarras umas jovens e danças. Então, nós dentro de instante vamos ter aqui o nosso palco, Euclides da Lomba. Mas agora vamos conhecer um bocadinho sobre este grande senhor da música anglana, veja aí. Mais velho, Euclides da Lomba, seja bem-vindo. É uma honra receber-te aqui, meu cota. Parabéns pelo troféu. Obrigado. Já agora, pronto, parabéns ao Petro. Ganharam tudo, eu acho que esse é um ano. Adorável para o seu país. Exatamente. A mão, talvez. E o meu colega, nesta câmera, que está aqui a filmar, está enciumado porque ele é do 1º de agosto. Somos do 1º de agosto, mas há contrafactos no ano mesmo. Não há argumentos. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ainda bem que o mais velho, o querido da Lomba, entra aqui a começar a dar essa dica. Por exemplo, o mais velho, eu sou adepto do Barcelona. E com muita dor, o Barcelona este ano não ganhou quase nada. Mas agora temos de reconhecer que o Real Madrid fez uma campanha que não tinha para ninguém. Então, aplausos para eles. E também, os penaltis que não se valem. Já o Petro... Sem sombra de dúvidas. Toda honra, toda... Valeu, assustou-nos muito. O jogo estava difícil. Estava difícil, é verdade. É verdade. Também pode se compram uns americanos. Tem que jogar básica. Tem que jogar básica. Não, a equipa do... Mas, por favor, nunca façam essa comparação do Pedro da Gosto. Não, não é isso. Sim, sim, não é isso. É a gola, pronto. É a gola, exatamente. Somos todos vencedores. Somos todos vencedores. Aí está. Quando o Pedro perde, eu quase que não durmo. Porque eu recebo ligações destes meus colegas o tempo todo. Eu também recebo quando o primeiro da Gosto perde. Então. Dessa vez, o futebol, então, parece que nem estamos a jogar, não é? Exatamente. Nós recebemos uma equipa fácil, não é? Sim, 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 sim. É pronto, mas é a vida. Nem tudo, nem sempre é a Rússia. Exatamente. Também nos anos 80 era só da Gosto. Agora vamos ganhar. Bom, mas aqui vamos falar de música, porque o nosso programa é inteiramente exclusivo para música. Eu acho que o Caimaneiro vai aguentar a dor do cotevelo mais tarde. Vamos conversar sobre... A balta gera, gera o assunto. Tranquilo. Não, mas isso faz todo sentido, Braulio, porque, embora há quase quentão de brincadeira ou não, mas o desporto une nações, congrega pessoas. É, só são duas, 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 duas atividades que têm a ver com a humanização. Exatamente, exatamente. É o desporto e as artes. E as artes, sim. Portanto, não se assustem, se vêem aí a cidade agressiva e tal, é por falta do conhecimento. É verdade. Falta do desporto. O desporto permite congregar. Sim. E agora tu vais a ver, tu estás a ver a chilota dançar com dúvidas. A dançar, é verdade. Portanto, é só as artes e o desporto. E parabéns a vocês por terem dado a oportunidade a artistas novos. Sim. Ainda agora surpreendível com essa... Com a Suzana, Suzana. Com a Suzana, fantástica. E estar aqui, portanto, o Madre Angola é mesmo testar a minha afinidade com jovens. Sim, 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 sim. Braulio, parabéns. Obrigado. A gente tem aqui a batuta, mas também já está habituado. Sim, sim, sim. E obrigado por esse espaço, por essas oportunidades, tanto do trabalho como também para dar visibilidade. Vi, agora lançaram aí uma VT de como as pessoas devem vir aqui. Não quero saber os profissionais que eu recebo. O pessoal quer estar na televisão. Sim. E vocês fazem muito bem. Obrigado por tudo, por esse trabalho. Parece inocente, mas no fundo acaba por dar sustento a carreiras brilhantes que hoje temos espalhadas pelo país todo. Sim. Sim, senhora. E agora falando um bocadinho daquilo que é a carreira do Cote Euclides da Lomba, eu acredito que há muita gente que está aí do outro lado que quer conhecer um pouco mais do grande senhor Euclides da Lomba, que já está a caminho de 40 anos de carreira. Mas o próximo ano vamos fazer 40 anos de estrada. Portanto, quando vejo pessoas a iniciar, só digo, olha, é uma carreira áspera, nem sempre receberás elogios e abraços. Mas tens que lutar, tens que crescer. Depois escolhe, se quiseres ter fama é uma coisa, se quiseres fazer uma carreira é outra. É outra coisa. Investe nela. Como vocês também, começaram meio inocentes, hoje em dia já... Sim, sim, sim. Exatamente. A gente sinta a madureza, aliás, temos estado a ver excelentes pivôs, excelentes entertainers que vocês têm tentado a produzir. E é como na arte. Se quiseres apostar numa brincadeira, o problema é teu. Sim. Mas agora, se quiseres uma carreira, vai fundo e acredita em ti. Ok. E a olhar, e ainda bem que fala aqui em relação ao tempo, a olhar para essa questão do tempo que se tem de estrada, temos antes de perceber, por exemplo, que nada começa do acaso. Não. Há sempre uma coisa a acontecer. Eu não quero saber os nãos que eu recebia. Exatamente. Se for recuar no tempo, em que altura, ou pelo menos precisamente em que idade, é que já houvesse interesse do mais velho que lhes de cantar? Não, é pá, aquilo é uma coisa natural. Sim. Eu tenho estado a explicar, ainda houve um programa muito bom lá com o Michis, falamos um bocado também. Certo. Parece-se conhecido. Sim, sim, sim. Mas obrigado, essas coisas acontecem. Sim. Era, eu acho que não fui eu que escolhi a música. A música foi quem me escolheu, é bom, bom. E então eu sou feliz com Deus. Hoje é a minha principal fonte de rendimento, até dar alguma visibilidade. Se não fosse pela música, não estaria aqui a falar. E nós temos que agradecer a Deus todos os dias por aquilo. Portanto, eu nunca quis tanto assim, nunca fazia música, mas era ligada na OPA, aquelas coisas todas. Lá na Ilha da Juventude ficava a cantar, etc., mas nunca era para apostar numa carreira. Portanto, tive até, digo, a sorte e o azar. É um sabor agridoce de ser encaminhado, o meu assunto era de encaminhamento. Não sei quem foi o gênio, porque sempre aparece um gênio que atrapalha a vida das pessoas. E que, como é que se diz, eu fui encaminhado para fazer educação musical. Ninguém sai daqui para estudar educação musical lá em Cuba, honestamente. Portanto, não era esse para... Mesmo, eu já cantava assim, senhora, claro que hoje agradeço. Sei que Deus faz as coisas. Deus faz quando tu estás destinado, é aquilo, é aquilo. Então, fiz várias coisas, mas a música, sem dúvida, o meu cartão postal. Às vezes tem aqueles pontos, tu vas assim, aqui viajamos, às vezes viajamos. Sim, viajamos também um bocado. Lugamos o passaporte, nada a profundidade que aqui zomba hoje tem no mundo. Verdade. Ela estava assim, olha aqui, o cantor, e estamos a falar de fora, né? Sim. Começa a procurar, a fazer fotografias, quer dizer, praticamente já não passamos despercebidos. E o maior elogio que as pessoas podem ter é pessoas que tu nem esperas, né? Sim. Quando tu sais, às vezes, a beira da estrada, aqueles mercados, desce qualquer coisa e logo as mídias veem de primeira. De primeira, é verdade, é impressionante. Eu comecei a contar, quer dizer, às vezes estive num supermercado, fui lá fazer compras e tal, quando estava a pagar, o pessoal começou a cantar, tanto os clientes como o pessoal que lá trabalhava, né? Todos a cantar, quer dizer, é um momento assim, o único, duas vezes estás, nem sempre emocionalmente estás bem, mas quando recebes esse carinho, diz, uau, Deus é generoso, obrigado por tudo. E, epa, e vocês, vocês têm sido cúmplices assim, por exemplo, esse resumo, essa aventura, esse resumo assim, nem eu teria capacidade de fazer com essa coisa. Então, é muito gratificante recebermos essa, nem digo a troca, né? Não é, mas pelo menos um reconhecimento. Sim, sim. Por um trabalho, um trabalho que já se faz longo, 2025 farei 40 anos, estamos aí a tentar preparar um evento grande, ainda esse fim de semana recebi assim, um agrado, eu acho que é um, já não é filho, é, sei lá, tem sido praticamente o meu mentor, deixa eu falar assim, que é o Yuri da Cunha, vai num espetáculo grande, da Gran Dari, da Dari, é verdade, sim, quer dizer, ouvindo assim, cantar e as pessoas partilham comigo, pela ver, e eu fico assim, olho para mim, porque às vezes tu pensas em desistir, seguramente como você já passou pela cabeça, e às vezes não é porque o trabalho é complicado, não, às vezes encontras uma pessoa que às vezes vem para te destabilizar, e depois, quando tu recebes aquela bênção de cima assim, pô, valeu a pena, eu ainda ontem tinha 18, agora já estou com 53 anos, e então é muito agradável, obrigado, conhecer pessoas, ter momentos, se perguntarmos assim, qual foi o momento mais, mais, mais importante assim, artisticamente, eu já não sei, porque tenho estado a viver emocionalmente, são vários os momentos, né, abençoado mesmo, abençoado, às vezes por sítios, eu, porque eu sou meio chato também, vamos entender, às vezes as coisas, às vezes as coisas nós também, eu só tenho problemas com o horário, quando é horário, tal hora, tal hora, agora fazer-me esperar, ou depois, não se responsabilizar, pelos erros aqui, eu já tive, eu já tive, isso que o mais velho diz, eu já tive a oportunidade de alguns eventos onde o mais velho ia cantar, o mais velho realmente é impressionante, como é que muitos da nova vaga, que vão começando a fazer música, o mais velho chega tão cedo, que ele é que espera as pessoas chegarem ao evento, é tão pontual e tão agradável, de fácil trato, que realmente chama aqui a atenção, acaba sendo um ensinamento para todos nós. E custa caro, custa caro, custa caro, custa caro, porque tenho que me chatear com as pessoas, e me recordo, há um período que eu fui diretor do Polífico, a vida, então as meninas vim com aquelas saias, quando começou as saias escuras, elas tinham que tomar uma disciplina, assim, pois, então, eu tinha que tomar uma, eu sou diretor, então tu baixas, mas depois ela entrou assim, e disse assim, não acredito, aquele senhor que fala de amor com tanta paparada, vem-me, vem-me sancionar. Olha, nós vamos dar continuidade a essa conversa, mas nós temos mais uma matéria sobre Euclides da Lomba, vamos saber então os artistas que também pegaram as músicas de Euclides da Lomba e fizeram novas roupagens, veja aí. E aí está. A grande surpresa foi o Micas Cabral, da Banca de Gessa, a fazer a oferta do caso da Boricornura, também o Ivan Alexei com, já não sei quem me ama, quer dizer, o Micas, praticamente quando eu gravo, nós tivemos, também ele passou por Cuba e etc, tem Micas com Cuba, e tu estás a ver, tu estás a receber uma surpresa do Tabanca de Gessa, ou ainda quando comecei também imitei, na sexta-feira, na sexta-feira, na sexta-feira, na sexta-feira, encontrei a mulata, na sexta-feira, portanto comecei também, imitei, e nós, o Micas, se prestar atenção, temos quase a mesma textura vocal. Exatamente, tem, quase o mesmo timbre. É só um pouco mais agudo, mais grave, aliás, e ele é um pouco assim, média, mas temos o mesmo registro. Às vezes se confundem quando as pessoas apenas ouvirem as canções, e temos estado a receber assim, e às vezes em shows, né, há ocasiões, tu entras num restaurante, e tu há falado mesmo, já, de um país fora, de repente há música angolana, tu começas a ouvir, dizer, será que me reconheceram aqui e tal? Mas depois já me dão conta que eu estou na sala, e isso tem sido assim, é a tal coisa, valeu a pena. Que simbolismo, que simbolismo é que tem, mais ou menos a Cris Aloma, que simbolismo é que ver jovens a eternizarem as tuas músicas. Quando ouve isso, qual é o sentimento que vem ao seu coração? É a mesma gratidão, que é coisas que é só Deus que faz, portanto, a América Latina tem sido assim, o continente que mais, que mais versões fazem, dificilmente vais encontrar artistas que não são, quer dizer, o Guantanamera quando se canta é cubana, mas ela é que foi cantada até, ou está sempre comandante. Tu sempre ouve aquilo, quer dizer, são versões que a América Latina tem, por isso é que eles são os mais difusores do mercado latino-americano, e quando estamos a falar de Latinoamérica são os que falam espanhol, e tu vais ver aquela, a própria música brasileira, uma boa parte das músicas sertanejas, são versões de música em espanhol, não é? Então, tu vês a difusão que tem, e isso acontece muito na América Latina, é assim que a música latino-americana é constantemente preservada, e tem aquela coisa do nosso, não é? Porque nós, depois de editar uma música, dela ser conhecida, as pessoas assumem-nos como antes. Passei a fazer história, parte da história da vida de muita gente, casados, divorciados, vivos, e então isso aqui, por exemplo, cantar nos casamentos, é um luxo que, há um agrado que os noivos mostram, e passas a fazer parte da vida dessas pessoas, eu no princípio não cobrava nada, mas por própria desorganização, por exemplo, dizem que tu tens que estar às 20, e os noivos só aparecem... Às 22, às vezes às 23. Uma não, uma da manhã. Uma da manhã, que me parecei. É pá, e tu estás aí vestido e tal, não faço mais nada à espera deles, então eu agora digo, não, vocês agora vão pagar uma taxa, eu no final do ano, depois faço ali uma doação, mas eu sou daqueles que não gostam, se tiver a fazer doação, não é preciso ir lá a câmaras, nem nada disso. Às vezes chamam amigos também, colegas músicos, vão comigo, fazemos uma doação, eu localizo bem, tem uma equipa que trabalha comigo, localizamos bem, fazemos uma doação importante, mas saímos dali nas câmaras, porque doação é isso. Se deres com a direita, a esquerda... Que não saiba a esquerda, que não saiba a esquerda, que faz a direita. Olha, vamos agora para seguir o Braulio e voltar a ouvir o mais velho cantar, não é? Exatamente, vamos ouvir aqui mais um momento musical, mas antes eu vou deixar aqui uma pergunta no ar para ser respondida quando voltarmos, não é? É saber que o Cote Euclides da Lomba tem várias histórias aí por trás e também teve vários momentos em que teve de se ocupar com outras funções, outras responsabilidades, mas vamos querer saber como é que foi conciliar isso com a música, porque a estrada é longa e nós queremos saber assim tudo ao detalhe. Mas agora vamos ouvir música e voltamos já já. Chucha! Ora! Quando aqui é o nosso Cota, porque o tempo fica pequeno quando temos realmente artistas com a dimensão do mais velho Euclides da Lomba, o Braulio deixou uma pergunta, é muito interessante, que ele questionava como é que é as funções enquanto dirigente e a música, como é que conciliava estas tarefas, porque as duas são tarefas, digamos, muito ciumentas, subtis, exatamente. Não, mas quem tem a música no sangue, a arte no sangue, não tem nada que lembrar. Portanto, a minha escapatória é a música. Ok. Quando estou em palco sou outra pessoa, outra dimensão, outra perspectiva. As direções são desafios, portanto, eu tenho obrigação moral, porque o Estado até investiu em mim, na minha formação. Eu saí daqui e fui estudar a sétima, da sétima até acabar a universidade. Também em algum momento eu tenho que retribuir esse investimento feito à minha pessoa. E acho que, mas a música, sem dúvida, posso estar em reuniões seríssimas. Quando apanhar uma brecha, vamos falar de música, 15, 20 minutos. Certo. E às vezes temos que também tomar, assim, uma atitude áspera, né? Sim. Aparentemente áspera. Sim. Mas depois a... A música está sempre presente. A música vai e isso são desafios, não é? Que não vai acreditar. Eu também preciso de muita pressão para poder escrever, para poder estar só. Então, às vezes, nos momentos mesmo de grande tensão, é quando eu... É exatamente o que eu quis perguntar agora. É mais velho. Ao olhar o que o Estado tem, músicas eternas. Com letras... As pessoas é que as fazem tempo. Exatamente. Com letras intemporais. Intemporais. Que nós ouvimos e tal. E eu gostava de saber um pouco do processo criativo. Em 15 circunstâncias. É que cria estas letras, é que escreve. Pode ser. Bom, há coisas assim, imaginárias. E falar de amor não é fácil. Sim. Porque toda gente, em algum momento, ama. Ou ladravam que é amado, ou que ele ama também. Ou ele mente também que é amado. Sim. Então, é fácil e, ao mesmo tempo, difícil. Mas sempre, antes de eu aparecer, eu fiz um estudo. Por exemplo, no mercado havia duas fontes. Que era o Endsex Love, que depois, e o Dom Kikas. Ok. Que eu vi que era possível. E nós somos românticos. É falso dizer que o angulano não é romântico. Nós somos, principalmente os homens, nós somos românticos. Somos românticos. Sim, senhora. Somos românticos. Somos românticos, sim, senhora. Atenção, nós somos românticos, ok? Os homens angulanos somos românticos. Somos românticos, sim, senhora. Então, é sempre aquela atenção. E não foge de responsabilidade. Certo. Bom, há um ou outro, mas por uma ou outra razão. Mas, na sua grande maioria, assumem-se como... E quando amo, não tenho vergonha de dizer que amo mesmo. Sim, é verdade. Então, é partir por aí. Falar de amor, né? Levar para as pistas de dança. Mas, pronto, agradeço. Aí, sim, agradeço a experiência que ganhei, que adquiri durante a minha formação. Portanto, já também, quando eu vim, gravei o primeiro CD em 90, eu já tinha 35 anos. Ok. Já não era brincadeira. E já era professor, quer dizer, não podia estar com o Bora. Pronto, alguma ousadia. Sim. Quase, quase, quase a ser assim, bastante deletor. Por exemplo, cantar Desejo Malandro. Eu quero estar aí, nós dois na cama. Você nem está, Daniel, te amando. Como o Gil, quer dizer, fazer aquela mesmo da rapiarca. A gente vai... Exatamente. A gente vai... Os botões da sua blusa espalhados pelo chão e aquela roupa miúda no banheiro. O que é roupa miúda? Então, vamos falar da morte sem banalizar, mas com muita propriedade. E parece que não, quando a linguagem é correta, a abordagem é correta, parece que encontras logo cúmplices, né? E a pessoa pode ser a mais má que for, mas há um momento que o amor fala mais alto. O amor fala mais alto. Que ele vira romântico. Então, apostei em músicas assim, românticas, mas o meu forte mesmo é canções de intervenção. Ok. Portanto, eu ainda estou a ponderar quando eu lanço o disco, que é guitarra e voz, né? Ok. Ainda este ano ou só para lá? Não, ainda para a vida, porque eu ainda estou a escrita. Ainda para a vida, ok. Ainda está a gerir. Eu já estava a perguntar aqui ao Cote Euclides quais são as novidades que estava já a preparar ainda para este ano. Mas como já disse, é para a vida. É para a vida. Vamos ali. Tem, por exemplo, vou fazendo coisas. Ainda há muito tempo gravei uma coisa com um jovem, que é o Bala. Que ele veio lá falar do Cota, que não sei o que. E falamos lá. Gravei aquela com o Rui Orlando, que eu ainda acho que o Rui Orlando não acordou. Ainda existe a paixão. Que sou eu, que sou, perdidamente apaixonado por ti. Quanto tempo já passou, mas ainda sinto o cheiro da tua pele em mim. Uau! Da tua pele em mim. A vontade. O Rui Orlando, eu acho que ele tem que cantar mais. Sim. Porque é mesmo uma voz. Ele, Lando. É muito talentoso, é verdade. Não, o Rui Orlando, se me tiver a ver, ó Rui, tenho passado a ver pouco, vamos embora. Não, e a nova geração, parabéns. Tem estado a assumir-se muito bem. Alguma ligeireza, eles até dizem que recebe não sei o que. Bom, isso a AGT depois vai atrás dele para ele declarar imposto. Para ver, exatamente. Eu não recebo 10 milhões, não recebo 8, não recebo 5. Eu estou aí, mas por favor, quando for a dar essas declarações, a AGT está por aí. E se você não declara rendimentos, depois... Não, porque este é realmente um assunto. Não, acho que é desnecessário. Nem é preciso falar. Temos que respeitar quem nos paga. Sim, exato. E não aligerar. Ele até pronunciou ser um grande cantor. Continua a trabalhar. Certo. O cantor, às vezes, se não tiver argumento, é melhor não fazer declarações. Porque depois tu faz em relação ao Paulo. Se esse pede isto, então o Matias pede o quanto? O Júlio da Cunha pede o quanto? O Paulo pede o quanto? E aí vai começar a ter os cálculos de cada artista. Por favor, vamos acreditar que a música está num bom caminho. É verdade, está sim. As meninas, as senhoras, as senhoras, as senhoras... Estão a cantar muito. Boas cantoras, essa é demais, é a Iola, é a Iola, é a Iola também, é a Iola Araújo. Ana Joyce, pérola, são mesmo senhoras. É verdade. Patrícia Faria, as gingas. As gingas. Retomar outra vez, também não parem. Exatamente. Não continuem, porque... Agora, mais ou menos, como já estamos ali mesmo quase... É pá, até que enfim... Podia deixar aqui alguma agenda, quando quer deixar o... Nós vamos, estamos aqui, temos alguns eventos ao próximo fim de semana, às 14. Talvez vamos deslocar-nos ao interior, ao pié, vamos cantar para as mulheres... Ok. E temos tido a fazer aí eventos, não sei se notou, né? Vamos continuar a sustentar a nossa vida, nas calmas, sem muito barulho, sem os 10 milhões, mas nas calmas, na barra. Parabéns a todos os músicos angolanos, aos jovens que estão a fazer, o hip-hop, isso aí, parecia que não iam envelhecer. Já passou muito tempo, já passou muito tempo, exatamente. Parabéns a todos eles, o coisa no tempo do O2, se acorda a partir do O2, o N6 Love, a SSP, não resolvi aí. O que é que aconteceu? Porque eles já não sei o que começaram. Aquele disco, aquele disco... O Odisseia, será? Odisseia, uau! Olha, nós teríamos aqui todo o tempo do mundo para falar com todos esses artistas, mas agora é momento de nós ouvirmos, então, mais uma música de Euclides da Lomba, porque já estamos na reta final. As senhoras também do hip-hop, não vim aí. As senhoras também, é verdade. E vamos agora com o Desejo Malandro. Vina Media